Olá pessoal, olá pessoal, vamos para mais um vídeo de soft start. Pessoal, no vídeo passado a gente mostrou aquele acionamento, um pulsar a liga, outro pulsar a desliga. E eu falei também que a importância desse sistema é que a gente pode acionar ele em vários outros locais. Você pode ter um botão no começo da máquina, outro no meio, outro no fim. Você pode controlar seu sistema nesses intervalos de distância. Então a gente vai fazer isso aí. A gente vai colocar mais uma botoeira só para mostrar isso para vocês. Eu vou mostrar como é que se faz isso aí. Hoje a gente vai entrar aqui nos parantos. A gente vai fazer uma mudança aqui. Vamos ter que fazer uma mudança aqui. Aquele método da Deep Switch que eu fiz lá com vocês é para caso a pessoa não tenha essa IHM. A minha tavelinha pessoal. Não dá nem para aparecer aqueles nomes aqui. Mas terá não. Mas dá para a gente entender aqui. Aí, caso a pessoa não tenha esse IHM, a gente vai usar aquele sistema de reset. Você reseta, você move lá a sobrecarga para poder acionar a D2 em modo de 3 fios. Aí eu vou ensinar a vocês a fazer pelo IHM. A gente vai desativar. Eu vou ensinar a vocês a desativar aquela função. Caso vocês não queiram usar mais ela. E vou mostrar para vocês aí como é que eu vou fazer. Como é que a gente vai fazer para adicionar mais uma botoeira. Para ficar duas botoeiras no sistema. para a gente ligar um canto, desligar o outro e vice-versa. Então fica comigo aí até o final do vídeo. Vai ser muito legal. E vamos para o vídeo, né? Então pessoal, de olhar no nosso painel aí, ó. Eu vou fazer uma alteração ali entre a D1 e D2, né? Aqui pessoal, ó. Então o que eu vou fazer, né? Eu vou colocar, vamos que aqui seja, seja aqui ó, seja B1, B0, né? Eu vou colocar B2 e B3, certo aqui? Então eu vou fazer de caneta diferente, ó. O que eu vou fazer aqui? Eu vou intercalar mais uma botoeira aqui, ó. Então eu vou ter que tirar esse aqui, ó. Certo? Esse aqui, aqui. Para não atrapalhar. Vai ter um botão desliga aqui, ó. Certo? E aqui continua. Eu intercalei com o botão desliga, certo? O botão desliga aqui, ó. Aí agora, eu vou intercalar o outro botão liga. Que vai ficar mais ou menos aqui, ó. Vou afastar esse aqui um pouquinho, pessoal. E aí, eu vou acampar, né? Vai ter que ver. E aí, eu vou fazer aqui, ó. E aí, eu vou ficar aqui, ó. E aí, eu vou fazer aqui, ó. Então é assim, né? E aqui, eu vou ser o A2, né? E aí, eu vou colocar. 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 Certo? Então, isso. Né? Pronto. Aí, aqui vai ficar. Começando sempre pelo fechar B1. B1, B0, B1, né? E aqui vai ser a B2. Ó. E aqui vai ser a B3. Botueira 0, desliga. Botueira 1, liga. Botueira 2, desliga. Botueira 3, desliga. Desse jeito aqui, ó. Então, vocês analisam direitinho aí, ó. A gente vai mexer só nisso aqui. Aí, eu vou lá pro pai dele agora. Vou fazer a modificação lá pra gente testar na prática. Então, pessoal. A gente vai, primeiro, fazer uma modificação aqui, ó. Certo? A gente vai ter que desativar aquela função lá, né? Então, vai ser a mesma coisa, sendo que em vez da gente usar aqui a OverCorrent, nós vamos usar o Quick Start, né? Então, eu vou lá. Preparado. Quando acender os 3 LEDs, eu vou mexer aqui no Quick Start. Acendeu. Eu acho que deve ser porque isso aqui tá engatado, viu? Não tá deixando. Tá diferente. Você deu 4 LEDs. Eu vou tirar essa IHM aqui pra ver. Bora ver aqui, né? Ver se era IHM mesmo, né? Então, eu vou apertar aqui. Pra cá, depois pra cá. Só vocês viram que tá acendendo 4, né? Eu acho que vou ter que fazer esse reset aqui pelo IHM mesmo, ó. Porque eu não tô conseguindo, não. Então, eu vou aqui botar P. Botar aqui P0, 0, igual a 5. E P204. Porque aqui é padrão de fábrica também, pessoal. Aqui, esse padrão de fábrica, né? É igual do WEG. Eu vou colocar 5. Esse setor é pronto. Eu vou dar umas cargas. Umas cargazinhas aqui, ó. O disjuntor. E eu vou ligar de novo. Aí, como é que a gente sabe que ele voltou, pessoal? Eu já sabia se ele voltou ou não. Então, se eu apertar aqui e não ligar. E dá só um pulso. Partiu, ó. Segurei e soltei. Pronto. Ele já tá no modo mesmo normal, né? Aí, agora. A gente vai entrar agora, ó. Os parados tem mesmo, né? Vai dar pra aquela função lá. A gente vai fazer a mudança aqui da entrada. Aqui da D2. A gente fez via deep switch. Agora, a gente vai fazer via local e HM, né? Então, o que que eu vou fazer, ó. Vamos pegar aqui, ó. P00 igual a 5. A gente vai lá pro P264, certo? Esse 264, eu vou ler aqui pra vocês, ó. Você pega aqui esse manual, aqui, ó. 264, ó. Aqui a 263, 264, 265, né? Aí, se você olha aqui na 264, pra fazer de modo A3-fio, né? Ó, pra gente fazer, pra gente fazer ele stop A3-fio. Vou ter que colocar uma aqui, ó. Então, vamos lá, ó. Vou colocar aqui, ó. Vou baixando aqui. Certo? Salvou. Agora, a gente vai... Deixa eu ver aqui. Então, a gente vai voltar lá, né? Então, a gente vai partir aqui de novo, aqui, ó. Então, a gente vai partir aqui, ó. Eu vou ligar aqui. Partiu. Desliga aqui. Liguei aqui, desliguei aqui. Aqui é o outro botão que eu falei, ó. Partiu também. Agora, eu vou desligar. Eu liguei aqui, vou desligar aqui, ó. Entendeu? É como se esse aqui tivesse no começo da máquina e esse aqui tivesse lá no final da máquina. O que você imagina aí, né? Alguma bomba, né? Esteja no começo, no portão da casa. E o outro esteja lá no quintal, entendeu? Tipo essas coisas assim que eu tô. Ó, eu liguei aqui. Eu quero parar aqui, ó. Entendeu, pessoal? Aí, a gente usou lá aquele parâmetro lá, né? Usou o... 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 Esse P19 aqui, ele vai de zero, ele vai P0, P1 e P2. O P0, você tem a opção de mudar tanto via triponte, aqui ó, tanto via triponte como de HM, né? Lá no P1, você só pode fazer alteração aqui ó, certo? E no, no, você botando ele igual a 2, né? Você só consegue fazer aqui também ó, então para que isso aí pessoal? Por segurança né? Você quer que ninguém mexa aqui? Você vai com a HM, seleciona aqui e depois você tira ela, tira ela né? E guarda em qualquer local e bota só aquela tampinha de proteção. Você pode tirar e colocar essa tampinha aqui ó, e deixa ela funcionando, para ninguém estar mexendo né? Então pessoal, a gente finaliza nosso vídeo aqui né? Da South Start né? A gente vai, a gente encerra assim mais um, mais um esquemazinho né? Deve passar para o próximo. Vamos ver o que é o próximo aqui. Próximo a gente vai, já vai começar na D3 ó. Essa D3 aqui. A gente vai fazer uma reversão hein pessoal? Uma reversãozinha aqui ó. Então no próximo vídeo a gente vai fazer a reversão, que é o que tá aqui na palha 131 ó. A gente vai fazer esse exemplo aqui de reversão e eu vou fazer o meu jeito de reversão né? Aí fica a critério de vocês, qual vocês vão achar melhor né? Então se você assistiu o vídeo até aqui, é porque vocês gostaram né? E se realmente vocês gostaram deixa um like, se você não gostou, dá um dislike, deixa no comentário porque que não gostou e o que que pode e o que a gente pode melhorar aqui né? A nosso intuito aqui é de agradar vocês né pessoal? E que as informações cheguem com mais facilidade para vocês aí. Então, um abraço para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.